Eu tenho a capacidade de aprender e dominar qualquer assunto que eu escolha. A minha sede de conhecimento me impulsiona a explorar novos horizontes e expandir a minha mente. Eu confio na minha habilidade de encontrar recursos e as ferramentas que eu preciso para me educar de forma independente. Ser autodidata me permite aprender no meu próprio ritmo e conforme o meu tempo. Cada novo conhecimento que eu adquiro fortalece a minha confiança e o meu senso de realização. Eu sou flexível e adaptável, capaz de me ajustar aos diferentes métodos de aprendizado. Eu sou uma pessoa autodidata e aprendo qualquer coisa facilmente. Eu abraço os desafios que surgem ao longo do caminho, porque eu sei que é só uma questão de tempo para superar. E isso é só uma oportunidade de aprendizado. Eu valorizo a minha autonomia e a minha liberdade para explorar e aprender o que eu quiser. Ser autodidata me capacita a criar o meu próprio destino e a minha própria vida. É muito interessante. Obrigada. 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 Amém.